Senhor, nós iremos a Ti, sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a Ti. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos. Que Teus filhos, hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Com nossos irmãos e irmãs dos claustros, nós iremos a Ti. Com nossos irmãos sofredores, nós iremos a Ti. Com os padres que sobem ao altar, nós iremos a Ti. Com os padres que partem em missão, nós iremos a Ti. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a Ti. Igreja Santa, ó cidade dos cristãos. Que meus filhos, hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Que meus filhos, hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Que meus filhos, hoje e sempre, vivam todos como irmãos. O raio de Tua luz. Ó, vem, Pai dos pobres. Vem, doador de graça divina e de luz. Ó, vem, Espírito Santo. Manda do céu. O raio de Tua luz. Ó, vem, Pai dos pobres. Vem, doador de graça divina e de luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos eleitos, segundo a presença de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O quarto domingo da Páscoa, que celebramos neste final de semana, é o Domingo do Bom Pastor. É o 58º dia mundial de oração pelas vocações. Por isso nós temos a grande alegria de hoje, nesta véspera do Domingo do Bom Pastor, dia de oração pelas vocações, de ordenar oito novos sacerdotes para a nossa arquidiocese, nos oito diáconos que estão aqui presentes. Cumprimentamos a eles, seus familiares, as paróquias que estão representadas aqui, de onde vieram, de onde vieram, de onde vieram, do pastoral. Bendizendo a Deus pelos dons da vocação e pelas vocações de nossa arquidiocese e de nosso Senhor para que cada vez mais tenhamos bons pastores para cuidar bem do povo de Deus. Queremos saudar aos nossos bispos auxiliares aqui presentes e também emérito, também aos membros do cabido arquidiocesano, aos vigários episcopais, aos demais sacerdotes, diáconos, seminaristas, ao reitor, Juan Guleandro, que hoje também completa mais um aniversário. A ele e a todos os demais formadores, nossa saudação, aos consagrados e consagradas, todo o povo de Deus, a nossa acolhida e a nossa alegria de poder celebrar juntos essa Eucaristia no tempo da Páscoa. Aos familiares, de maneira muito especial, que hoje com muita alegria vê seu filho, seu irmão, seu parente, seu sobrinho, seu neto, seu ordenado sacerdote, que nós possamos bem dizer ao Senhor, especialmente também os paroquianos que conviveram com esses nossos jovens e que hoje testemunham a ordenação presbiteral. Neste tempo de tantas mudanças e tantas situações difíceis, nós rezamos por todos aqueles que sofrem, passam pela tribulação, que têm marcado seus corações com as dores e os sofrimentos desse tempo. E colocamos também todas as intenções de cada um daqueles que nos ouvem, vêm ou acessam, pela Rede Vida de Televisão, que gera imagem e som, para a Rede Nazaré de Televisão, para a Web TV Redentor, para a Rádio Catedral e as nossas páginas, da nossa arquidiocese, do Facebook e YouTube, as nossas páginas digitais. E convido a todos os irmãos e irmãs, que quisermos para iniciarmos a celebração com o nosso ato penitencial. O Senhor disse, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos todos os pecadores e perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que viestes, não para condenar, mas para perdoar, tem de piedade de nós. Que viestes, não para condenar, mas para perdoar, tem de piedade de nós. Cristo, que viestes, não para condenar, mas para perdoar, tem de piedade de nós. Cristo, que viestes, não para condenar, mas para perdoar, tem de piedade de nós. Que viestes, não para condenar, mas para perdoar, tem de piedade de nós. Que viestes, não para condenar, mas para perdoar, tem de piedade de nós. Deus, que viestes, não para condenar, mas para perdoar, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória. 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 Que o Pai tem de piedade de nós Só vós, sois o Santo Só vós, o Senhor O Altíssimo Jesus Cristo Como Espírito Santo Na glória de Deus, Pai, amém Glória a Deus, Pai, amém Aos homens amados Glória a Deus, Pai, amém Aos homens amados por Deus Aos homens amados por Deus Aos homens amados por Deus Oremos Senhor nosso Deus, que para governar o vosso povo Vos serviços do ministério dos sacerdotes Amém Concedem a esses diáconos da vossa igreja Que vos dignastes escolher hoje para o mundo do presbiterado A graça de perseverar no vosso serviço E por seu ministério e sua vida Promover em Cristo a vossa glória Amém Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra O sacerdote é chamado a anunciar e a manifestar no mundo o Cristo ressuscitado Para que em todos os tempos Para que em todos os tempos o Filho amado do Pai Seja amado e escutado pelos homens Leitura dos atos dos apóstolos Naqueles dias de Mileto Paulo mandou um recado a Éfeso Convocando os anciãos da igreja Quando os anciãos chegaram Paulo disse-lhes Cuidai de vós mesmos de todo o rebanho Sob o qual o Espírito Santo Vos colocou como guardas Para pastorear a igreja de Deus Que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho Eu sei Que depois que eu for embora Aparecerão entre vós lobos ferozes Que não pouparão o rebanho Além disso Do vosso próprio meio Aparecerão homens Com doutrinas perversas Que arrastarão discípulos atrás de si Por isso Estais sempre atentos Lembrai-vos Que durante três anos Dia e noite Com lágrimas Não parei de exortar A cada um em particular Agora Entrego-vos a Deus E a mensagem da sua graça Que tem poder para edificar E dar a herança A todos os que foram santificados Tendo dito isto Paulo ajoelhou-se E rezou com todos eles Palavra do Senhor Graças a Deus Amém Cristo Senhor Sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Ofereceu pão e vinha seu Deus Cristo Senhor Sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Ofereceu pão e vinha seu Deus Palavra do Senhor ao meu Senhor Assenta-te ao lado meu direito Até que eu ponha os inimigos teus Como escabelo por debaixo de teus pés Cristo Senhor Sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Ofereceu pão e vinha seu Deus O Senhor acenderá O Senhor acenderá O Senhor acenderá O Senhor acenderá O nosso centro de poder Pois Ele diz Domina com vigor Teus inimigos Domina com vigor Teus inimigos Cristo Senhor Cristo Senhor Sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Ofereceu pão e vinha seu Deus Tu és príncipe Desde o dia em que nasceste Na glória e esplendor Da santidade Como orvalho antes da aurora Eu te gerei Como orvalho antes da aurora Eu te gerei Cristo Senhor Cristo Senhor Sancedote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Ofereceu pão e vinha seu Deus Juro o Senhor E manterá Sua palavra Tu és sacerdote Eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Segundo a ordem do rei Melquisedeque Cristo Senhor Cristo Senhor Sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Ofereceu pão e vinha seu Deus Cristo Senhor Cristo Senhor Cristo Senhor Cristo Senhor Cristo Senhor E manterá E manterá E manterá Segundo a ordem do rei Melquisedeque Ofereceu pão e vinha seu Deus Fiquemos de pé para a aclamação O Santo Evangelho Aleluia 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 Receba a força Do Espírito Aleluia Aleluia Receba a força do Espírito de amor Aleluia Aleluia Receba a força do Espírito Aleluia Aleluia Receba a força do Espírito de amor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a vida por suas ovelhas O mercenário que não é o pastor e não é o dono das ovelhas Vê o lobo chegar Vê o lobo chegar Abandona as ovelhas e foge E o lobo as ataca e dispersa Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem Assim como o Pai Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai Eu dou minha vida pelas ovelhas Eu dou minha vida pelas ovelhas Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil Também a elas devo conduzir Também a elas devo conduzir Escutarão a minha voz E haverá um só rebanho E um só pastor Palavra da salvação Glória a vós Senhor Rito de ordenação Eleição dos candidatos Como testemunhas do compromisso Que os futuros presbíteros farão com Deus e com o seu povo Atentamente ouçamos e recebamos os candidatos ao serviço presbiteral Queiram aproximar-se os que vão ser ordenados presbíteros Presente Diácono Diácono Diego Estevam Otoni Moreira Presente Diácono Emerson Manuel da Silva Presente Diácono Gleiciano Gleiciano de Freitas da Silva Presente Diácono Diácono Joelson da Cruz Nazaré Presente Presente Diácono José Bezerra Diácono 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 Estes nossos Estes nossos irmãos Para a ordem do presbiterado Para a ordem do presbiterado Sempre um acontecimento Como presbitero Como padre Para este com o tempo de discernimento Na sua paróquia Depois aqui no caso de nossa arquidiocese No seu vicariato Depois dentro do grupo Das vocações Da arquidiocese Até dar os passos No propedeutico E seminário maior Passando pelas etapas também Celebrativas Até chegar a esse momento É uma caminhada de muitos anos E de muitos passos Vão sendo dados Em que aquele que foi chamado Vai se deixando moldar Pela graça de Deus Pelo dom do Senhor Ainda terá que fazê-lo Ainda pela vida afora Para que a ordenação Que hoje é recebida Possa ainda mais Ser efetuada Através da vida Esses irmãos Que hoje Estão sendo ordenados Presbíteros O fazem Nessa véspera Do domingo do bom pastor E escolheram A liturgia do bom pastor Acabamos de ouvir O evangelho do bom pastor E a leitura primeira De Paulo Que fala para os presbíteros Se despedindo Para cuidar Do povo de Deus Cuidar das ovelhas Como bons pastores E escolheram também Como lema Do seu presbiterato Do seu sacerdócio Eu sou o bom pastor Isso dentro de um ano Em que o Papa Francisco Colocou-nos O exemplo de São José E nesse final de semana Também colocou São José Como exemplo Dentro do 58º dia mundial De oração Pelas vocações A vocação Sonhos Sonhos de vocação Com São José Onde ele fala Justamente Que Deus chama E fez com que as coisas Acontecessem Na vida de São José Mudando completamente Os seus planos Mas deu-lhe muito mais Do que aquilo Que ele tinha pensado Para a sua própria vida Ao dar o seu sim Ao Senhor E é isso que nós Hoje queremos também Pedir ao Senhor Para que esses nossos jovens Que dão esse passo Que depois de tantos anos De preparação De orientação De discernimento Disseram o seu sim ao Senhor E estão repetindo Renovando esse sim Que possam ver Que o plano de Deus Nas suas vidas O plano que Deus colocou Nos seus corações Vai se cumprir Para que como pastores Do povo de Deus Possam servir a esse povo E consequentemente Viver no caminho Da santidade No caminho Da santificação Possam ser santos Buscando realmente A santificação E salvação Do povo de Deus O Senhor veio Para salvar o povo Dos seus pecados E nós fomos chamados A resgatá-los Anunciando-lhes a boa notícia Ainda mais nesse tempo Da Páscoa Que assim nos mostra Com muita clareza isso E além disso Caríssimos irmãos e irmãs Com as consequências De amar o povo de Deus Também cuidar do rebanho Especialmente nesse tempo De tanto sofrimento Tantas dores Esse cuidado Desse pastoreio Dessa proximidade Mesmo não podendo Ter a proximidade física Muitas vezes Como acontece hoje Devido a pandemia Mas uma proximidade De outras maneiras Ou pela oração Ou pelos contatos Muitas vezes Telefônicos Ou através de aplicativos Mas para dizer realmente Que estamos próximos Do povo de Deus O pastoreio Que supõe essa proximidade E o sentir com Sentir com o outro Sentir com as pessoas Que passam Pelas diversas situações Da própria vida Seja na paróquia Seja na igreja Seja em toda Nossa arquidiocese E o Papa Francisco No seu A sua carta Patris Corde Quando fala justamente Que José Amou Aceitou com o coração De pai Cuidar do filho de Deus E lembra também Que também hoje O mundo de hoje Está cheio De filhos de Deus Que necessitam Dessa paternidade Dessa presença Concreta De pais espirituais De aqueles que Exercem a paternidade Diante de um mundo Carente dessa paternidade Muitas vezes Desarvorado Muitas vezes Longe de tudo Porque nós Desimaginamos As pessoas já prontas Adultas Já todas maduras Sem nenhum problema Quando na realidade As situações De fragilidade Acontece em todos os momentos Da nossa vida E o Papa Com muita sabedoria Coloca justamente Que o mundo todo Necessita Dessa paternidade E justamente A grande missão Do pastor Do pastoreio Além dessa proximidade Além de sentir Com as pessoas Sofrer junto Alegrar-se junto De caminhar juntos Jesus Nós vemos os discípulos De Amaus Dias Felipe também Caminhar junto ao povo Escuta as suas dificuldades Escuta os seus problemas E anuncia a palavra de Deus Supõe também Esse coração paterno Que sabe corrigir Que sabe fazer crescer Que sabe fazer dar Que que aconteça a vida Nós vemos que Para poder Exercer essa paternidade Supõe ter esse coração Como o de José Que sabe deixar mudar Os planos da sua vida Que sabe realmente Se colocar dentro Da vontade de Deus Que sabe realmente Exercer a sua missão E assim o fez Por isso mesmo É também patrono Da igreja De toda igreja católica E os sacerdotes Os padres São inseridos Nessa grande missão Enquanto aqueles Que fazem as vezes De Jesus Cristo De um lado Do outro lado Também exerce A missão de anunciar Em nome de Cristo A boa notícia Para todos E dizer que todos Experimentem a vida E a salvação Exercendo essa paternidade Na sua paróquia Muitas vezes O padre Pode ser um dos mais novos Da paróquia Pode ter pessoas Bastante idosas Bastante já Idade avançada Mas ele passa A ser o ancião Aquele que é o mais velho Não de idade Mas na missão Na paróquia Para exercer Essa missão De conduzir De servir Ao povo de Deus Ele mesmo sendo Alguém Se deixa conduzir Pelo Senhor Pela ação do Seu Espírito Santo Por isso Nesse final de semana Do Domingo do Bom Pastor E da 58º Dia Mundial De oração pelas vocações E tendo justamente Esses nossos irmãos Escolhidos Escolhido Como lema Para o Seu Presbiterato Eu sou o Bom Pastor Que nós pensamos Esclarecemos irmãos e irmãs Que assim o seja Para cada vez mais Tenhamos homens Que assim o fazem Que não se deixam Levar por interesses outros Como mercenário Como nós ouvimos No Evangelho Que não está pensando No bem Das ovelhas Mas sim No seu próprio bem Na sua própria realidade Mas são capazes De deixar as coisas Para servir Como pastores do rebanho Que pensam no bem Do outro E no crescimento Do outro Cada vez mais Rezemos para que assim o seja E que cada vez mais Tenhamos pastores Segundo o coração Do Senhor Para cada vez mais A Espírito de Deus Vá modelando Os corações Desses nossos irmãos Que hoje Estão sendo ordenados Presbíteros E a vocês Caríssimos Diáconos Que estão sendo ordenados É uma alegria Poder fazê-lo Dentro desse final de semana Tão especial Creio que é um grande presente Que a nossa arquidiocese recebe Dentro dessa missão De poder conduzir Poder servir Levar adiante A missão De evangelizar Esse nosso povo Por isso Que o coração De cada um Cada vez mais Se deixa modelar Para serem um bom pastor Que o povo tanto necessita Que exerçam essa paternidade Saber renunciar A muitas coisas Para si mesmos Para poder servir Ao povo de Deus Que necessita Do alimento Da palavra Dos sacramentos Especialmente Da Eucaristia E fazer crescer Cada vez mais O povo santo de Deus Tenho certeza Que não faltará A cada um Como não faltou até hoje A ação do Espírito Santo Que os fortaleça E os fortalecerá sempre No meio das provações Das perseguições Das dificuldades Que nunca faltam Na igreja Tanto no interno Dela como também Daqueles de fora Para poder levar adiante Com coragem Com ânimo Essa bela e importante Missão Que tenho certeza Que irá levar A santas pessoas A boa notícia Da salvação Em Cristo Jesus Como pastores Do rebanho Assim chamados a ser Propósitos dos eleitos Ao responder Quero diante da igreja Nossos irmãos Assumem o serviço Como projeto De toda a vida Ministerial Como presbíteros Caros filhos Antes de ingressardes Na ordem dos presbíteros Deveis manifestar Perante o povo O vosso propósito De aceitar Este encargo Quereis pois desempenhar Sempre a missão De sacerdotes No grau de presbítero Como fiéis colaboradores Da ordem episcopal Apacentando o rebanho Do Senhor Sob direção Do Espírito Santo Quero Quereis com dignidade E sabedoria Desempenhar O ministério da palavra Proclamando o evangelho E ensinando a fé católica Quero Quereis celebrar Com devoção E fidelidade Os mistérios de Cristo Sobretudo O sacrifício eucarístico Para louvor De Deus E santificação Do povo cristão Segundo a tradição Da igreja Quero Quereis implorar Conosco A misericórdia De Deus Em favor do povo A voz confiado Sendo fielmente Assíduos Ao dever Da oração Quero Quereis unir-vos Cada vez mais Ao Cristo Sumo Sacerdote Se entregou ao Pai Por nós E ser com ele Consagrados A Deus Para a salvação Da humanidade Quero Com a graça De Deus Prometes Respeito e obediência A mim e aos meus sucessores Prometo Deus que te inspirou Este bom propósito Te conduza Sempre mais A perfeição Promete-se Respeito e obediência A mim e aos meus sucessores Prometo Deus que te inspirou Este bom propósito Te conduza Sempre mais A perfeição Promete-se Respeito e obediência A mim e aos meus sucessores Prometo Deus que te inspirou Este bom propósito Te conduza Sempre mais A perfeição Promete-se Respeito e obediência A mim e aos meus sucessores Prometo Deus que te inspirou Este bom propósito Te conduza Sempre mais A perfeição Promete-se Respeito e obediência A mim e aos meus sucessores Prometo Deus que te inspirou Este bom propósito Te conduza Sempre mais A perfeição Promete-se Respeito e obediência A mim e aos meus sucessores Prometo Deus que te inspirou Este bom propósito Te conduza Sempre mais A perfeição Promete-se Respeito e obediência A mim e aos meus sucessores Prometo Deus que te inspirou Este bom propósito Te conduza Sempre mais A perfeição Promete-se Respeito e obediência A mim e aos meus sucessores Prometo Deus que te inspirou Este bom propósito Te conduza Sempre mais A perfeição Prece litânica Unamo-nos em oração com a Igreja Celeste Pedindo que o Senhor consagre No seu amor Aqueles que escolheu para o serviço Como presbíteros Roguemos irmãos e irmãs A Deus Pai Todo-Poderoso Que derrame com largueza A sua graça Sobre esses seus servos Que ele escolheu Para o cargo de presbíteros Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Tende piedade de nós Deus Pai do Seu Tende piedade de nós Tende piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo Vem de piedade de nós Espírito Santo que sois Deus Vem de piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus Vem de piedade de nós Santa Maria Mãe de Deus São Miguel Luguei por nós Santos Anjos de Deus Luguei por nós São João Batista Luguei por nós São José Luguei por nós São Joaquim e Santana Luguei por nós São Pedro e São Paulo Luguei por nós Santo André Intercedem por nós São Tiago Luguei por nós São João Luguei por nós Luguei por nós São Tomé Luguei por nós Luguei por nós São Tiago Intercedem por nós São Felipe Luguei por nós 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 rogai por nós, Santa Maria Madalena, rogai por nós, Santo Estevão, intercedei por nós, São Lourenço, rogai por nós, São Vicente, rogai por nós, São Sebastião, rogai por nós, Santo Inácio de Antioquia, intercedei por nós, Santa Perfétua e Santa Felicidade, rogai por nós, Santa Inês, rogai por nós, São Gregório, rogai por nós, Santo Agostinho, rogai por nós, intercedei por nós, Santo Atanasio, rogai por nós, São Basílio, rogai por nós, Santo Efraim, rogai por nós, São Martinho, intercedei por nós, São Bento, rogai por nós, São Francisco, rogai por nós, São Domingos, rogai por nós, São Francisco Xavier, intercedei por nós, São José de Anchieta, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, São José de Anchieta, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós, São João Maria Grignon de Montfort, rogai por nós, São José Maria Escrivá, rogai por nós, Santa Catarina de Sena, rogai por nós, Loucai por nós, Santa Teresa de Jesus, intercedei por nós, Beata Helena Guerra. Loucai por nós, todos os santos e santas de Deus. Loucai por nós, sede-nos propício. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo o pecado. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis da morte eterna. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa encarnação. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa morte e ressurreição. Ouvi-nos, Senhor, pela efusão do Espírito Santo. Ouvi-nos, Senhor, apesar dos nossos pecados. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conservar no vosso santo serviço. O Papa, os bispos e todo o clero. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar estes eleitos. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar e santificar estes eleitos. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos os que sofrem tribulações. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar estes eleitos. Ouvidos Senhor, Jesus Filho do Deus vivo, ouvidos Senhor, Cristo ouvi-nos, Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos, Cristo atendei-nos. Ouvindo o Senhor nosso Deus e derramai sobre estes vossos servos a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal, a fim de que acompanheis com a riqueza de vossos dons, os que apresentamos a vossa solicitude para serem consagrados por Cristo nosso Senhor. Amém. Imposição das mãos e prece de ordenação. O silêncio deste momento revela toda a nossa comunhão com a ação de Deus e com o firme propósito destes nossos irmãos em abraçar dignamente o Ministério Presbiteral. Pela imposição das mãos do Bispo e pela prece de ordenação, é conferida aos eleitos o dom do Espírito Santo para a santificação do povo de Deus e para oferecer ao Pai, no Espírito Santo, o sacrifício redentor de Cristo no altar. Amém. 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 ativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Moisés e Arão, para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a setenta homens prudentes o Espírito dado a Moisés, que, com o auxílio deles, pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão, da plenitude concedida a seu Pai, para que o serviço do sacerdote, segundo a lei, fosse suficiente para o sacrifício do tabernáculo, que era uma sombra dos bens futuros. Na plenitude dos tempos, Pai Santo, enviastes vos filhos Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele, pelo Espírito Santo, a voz se ofereceu na cruz como hóstia pura e fez os seus apóstolos santificados na verdade, participantes da sua missão, e lhes destes colaboradores para anunciar e consumar em todo o mundo a obra da salvação. Concedei também agora a nossa fraqueza, Senhor, estes cooperadores de que tanto necessitamos no exercício do sacerdócio apostólico. Nós os pedimos, Pai Todo-Poderoso, constitui estes vossos servos na dignidade de presbíteros, renovai em seus corações o espírito de santidade. Obtenho, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Sejam eles cooperadores zelosos de nossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho caindo nos corações humanos, através de sua pregação, possam dar muitos frutos e chegar até os confins da terra com a graça do Espírito Santo. Sejam eles, juntamente conosco, fiéis dispensadores dos vossos mistérios, de modo que o vosso povo renasça pela água da regeneração. Ganhe novas forças do vosso altar. Os pecadores sejam reconciliados e os enfermos se reanimem. Que eles estejam sempre unidos a nós, Senhor, para implorar a vossa misericórdia, em favor do povo a eles confiado e em favor de todo o mundo. Assim, todas as nações reunidas em Cristo Jesus haverão de converter-se em um só povo para a consumação do vosso reino. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paramentação. Os ordenados são revestidos da estola e da casula, sinais externos do Ministério Presbiteral. Amém. 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 Toda a minha vida Cuxa uma profunda dor Para Ti esta ferida De amor Para Ti tudo o que tenho Para Ti tudo o que sou Para Ti, Senhor Todo o meu amor Para Ti, Senhor Todo o meu amor Se eu fui feito Para amar Quero minha alma Em Ti derramar Se eu fui feito Para amar Jesus Não quero estar somente aos pés Mas subir na Tua cruz Quero ser um só contigo Mergulhar meu coração Amor Amor Sei que sempre estás comigo Seja como for Eu Te amo Eu Te quero Eu Te adoro Para o meu Senhor Me consome Sacrificio Eu Te adoro Eu Te adoro Nosso Senhor Jesus Cristo A quem o Pai ungiu Com o Espírito Santo E revestido de poder Te guarde Para a santificação Para a santificação Do bom e fiel E para oferecer a Deus O santo sacrifício O santo sacrifício A quem o Pai ungiu A quem o Pai ungiu Com o Espírito Santo E revestido de poder Te guarde Para a santificação Do bom e fiel E para oferecer a Deus O santo sacrifício A quem o Pai ungiu Com o Espírito Santo O santo sacrifício A quem o Pai ungiu E para o Pai ungiu Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestido de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestido de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestido de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestido de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestido de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Entrega do Pão e do Vinho Ao receber a matéria do sacrifício, os novos sacerdotes devem se conscientizar de que sua vida se une intimamente à cruz do Senhor. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus, toma consciência do que vai fazer e põe em prática o que vai celebrar, conformando a vossa vida ao mistério da cruz do Senhor. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus, toma consciência do que vai fazer, e põe em prática o que vai celebrar, conformando a vossa vida ao mistério da cruz do Senhor. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus, toma consciência do que vai fazer, e põe em prática o que vai celebrar, conformando a vossa vida ao mistério da cruz do Senhor. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus, toma consciência do que vai fazer, e põe em prática o que vai celebrar, conformando a vossa vida ao mistério da cruz do Senhor. e põe em prática o que vai celebrar, conformando a vossa vida ao mistério da cruz do Senhor. e põe em prática o que vai celebrar, conformando a vossa vida ao mistério da cruz do Senhor. e põe em prática o que vai celebrar, conformando a vossa vida ao mistério da cruz do Senhor. e põe em prática o que vai celebrar, conformando a vossa vida ao mistério da cruz do Senhor. e põe em prática o que vai celebrar, conformando a vossa vida ao mistério da cruz do Senhor. e põe em prática o que vai celebrar, conformando a vossa vida ao mistério da cruz do Senhor. e põe em prática o que vai celebrar, conformando a vossa vida ao mistério da cruz do Senhor. Aplausos 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 Santus, 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 Dominus, Santus, Santus. Santus, Dominus, Deus salvai. Santus, 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 Santus. Santus, Santus, Santus. Santus, 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 Santus. Santus, Dominus, Deus salvai. Santus, 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 Santus. Santus, Santo, Santus, 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 Santus. que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da seile, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhar com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecer o sacrifício que nos reconcilia a convosco e conceder que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos, em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, a Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Orani, com todos os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistás. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. João Oliveira da Silva, Mauro José da Silva, Alice Moreira dos Anjos Oliveira, Jorge Alves Nazaré e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor, a todos saciai com vossa glória. Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dinei um falecimento e se chamarem serei salvo. Eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros ovelhas feridas, sem dor poderão descansar, devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou o rei, sou o bom pastor, vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor, só tu tens palavras de vida e te dás em refeição. Maus pastores que perdem ovelhas, distante de mim os tereis. Outras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Novo reino farei do meu povo, rebanho sem mais opressão. Todos serão conduzidos à vida por minhas mãos. Sou o rei, sou o bom pastor, vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor, só tu tens palavras de vida e te dás em refeição. Sua porta segura do pesco, rebanho feliz eu farei. De todo mal, injustiça, ovelhas eu defendei. De cenários que fogem pra longe, deixando o rebanho ao léu. Não deram parte comigo, do reino que vem do céu. Sou o rei, sou o bom pastor, vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor, só tu tens palavras de vida e te dás em refeição. Se uma ovelha deixar o meu campo e outro caminho seguir, deixo o rebanho seguro e vou procurar a infeliz. Ao trazê-la ver a alegria, e os anjos do céu vão cantar. Será a festa da volta, repanho vai se alegrar. O rei, sou o rei, sou o bom pastor, vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem voamos, ó Senhor, só tu tens palavras de vida e te dás em refeição. Eu conheço as ovelhas que tenho, e todo rebanho minha voz. Se chama então pelo nome, a ovelha virá bem veloz. O rei, sou o rei, eu cuidei, e o champion. O rei, sou o rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que nos preparei E fome jamais tereis A quem vamos a Senhor Só tu tens palavras de vida e te das Em refeição Amém Incomparável Deus, amigo meu, amado meu Quem poderá nos separar do teu amor Morte ou dor, guerra ou solidão Nada é maior que a bondade do teu coração O teu amor me conquistou Tua ternura me alcançou Como não te adorar, me entregar Corresponder ao teu amor Que feriu meu coração E me ergueu com seu perdão Todo louvor a ti Aquele que tudo em mim realizou O teu amor me conquistou Tua ternura Tua ternura me alcançou Tua ternura me alcançou Como não te adorar, me entregar Corresponder ao teu amor Corresponder ao teu amor Que feriu meu coração Corresponder ao teu amor E me ergueu com seu perdão E me ergueu com seu perdão Todo louvor a ti Aquele que tudo em mim realizou Oremos Oremos A Deus que os vossos sacerdotes e fiéis encontrem a vida nesta Eucaristia Que oferecemos e recebemos para que unidos a vós por um amor eterno Possam vos servir dignamente por Cristo nosso Senhor Amém Nós continuaremos aqui na catedral Após o canto final Para as homenagens Agradecimentos Ainda temos ainda A palavra de unel sacerdote Sobre o agradecimento Também a palavra do bispo Que acompanha o seminário Dom Roque Também do reitor do seminário Cônigo Leandro Inclusive faz aniversário hoje Então lembramos a todos que estão aqui Para continuarem após o canto final Aos que nos seguiram pelos meios de comunicação Deixaremos a benção Como também para todos que estão aqui presentes E agradecemos ao Senhor Por esse dom que recebemos A data celebra Jesus Cristo Como bom pastor Que dá vida por suas ovelhas Além de rezar Além de rezar pelas vocações A gente quer convidar você Que é da Arquidiocese do Rio Para participar desta comemoração Basta publicar um vídeo Basta publicar um vídeo de até 15 segundos Nos stories Com a sua homenagem para o seu padre Bispo ou religioso E marcar Arroba Arquio Ou Arroba Web TV Redentor Ou Arroba Catedral FM 106.7 Que vamos repostar Em nossas redes sociais Durante toda esta semana Rezemos pelos pastores De nossa Arquidiocese E também façamos esta homenagem Para os nossos padres Bispos Para os religiosos Que nos acompanham Através da nossa caminhada espiritual Que nós possamos manifestar Nosso carinho Aos nossos sacerdotes Com um pequeno vídeo Dizendo que estamos rezando Tanto por eles Como pelas vocações Sustentando A caminhada de todos eles Com a nossa oração Oração do povo de Deus Nesse tempo de tantas dificuldades Tantas dores Tantos sofrimentos Tantas divisões Que nós possamos realmente Viver intensamente Esse tempo de oração Pelos padres Por todos os sacerdotes E pelas vocações Sacerdotais e religiosas O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Inclinai-vos para receber a bênção Deus, pastor e guia da igreja Vos guarde constantemente Com a sua graça Para cumprir-lhes com fidelidade Os deveres de presbíteros Amém Ele vos faça no mundo Servos e testemunhas Da verdade E do amor de Deus Ministros fiéis Da reconciliação Amém Ele vos faça Verdadeiros pastores Que levem a seu povo O pão vivo E a palavra da vida Para que cresça Na unidade do corpo de Cristo Amém Seja bendito O nome do Senhor Agora e para sempre A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra E a todos vós Aqui reunidos Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor Com a vossa vida Ide em paz E o Senhor vos acompanhe Aleluia Aleluia Graças a Deus Aleluia Aleluia Amém 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 São José, a voz da sua mão, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Então podemos sentar, caríssimos irmãos e irmãs, alegria podemos estar juntos em nossa catedral nesta manhã de sábado, nesta véspera do dia do Bom Pastor, domingo do Bom Pastor e dia mundial de oração pelas vocações, todo o nosso povo representado por vocês aqui presentes. Nós queremos ver esse momento agora também de partilha, ouvindo o novo padre Joelson, depois também ao cônigo Leandro, que é aniversário em dia de hoje, e também a Dom Roque, e depois outras homenagens que podem haver também, nesse dia de hoje, tão felizes para a nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Bom dia! Eminência Reverendíssima Dorani João Cardial Tempesta, Excelência, Senhores Bispos Auxiliares, Reverendíssimos Sacerdotes, Reverendos Diáconos, Queridos Seminaristas, Religiosos e Amado Povo de Deus, Deus, a paz esteja convosco. Permitam-nos manifestar a gratidão de nosso coração, pela graça e glória desta manhã. Hoje, não estamos perdendo nossa vida, muito menos estamos sendo roubados, até porque não há aqui tristeza de perda ou roubo, mas aqui vemos a manifestação de Deus em nossa vida. Nesta manhã, vocês tornaram-se testemunhas da misericórdia e da glória do Pai, pelo fato de estarmos nos entregando livremente para que o sacerdócio de Cristo, que exerceremos, se torne para o povo um lugar de encontro entre a vontade amorosa de Deus em salvar, com a necessidade das pessoas de serem salvas, acolhidas, perdoadas e amparadas, especialmente nestes tempos tão difíceis em que vivemos. Portanto, não é apenas a alegria de uma conquista que cada um de nós alcançamos, e nem de uma etapa de nossa vida que foi concluída. Se fosse somente isso, sairíamos daqui com uma grande pobreza espiritual. Mas hoje é o dia da vitória de Jesus Cristo, porque o seu reino foi estabelecido em nós a partir do momento que lhe ofertamos nosso pequeno sim. Esta é a maior honra para um ser humano, permitir que a vontade de Deus reine sobre sua vida. Por esse motivo, simples e profundo, expressamos nossa gratidão de coração rendido. Em primeiro lugar, ao Pai rico de misericórdia. Ele não desistiu de nós em nenhum momento. Ele foi o primeiro que acreditou em nós e nos chamou para sermos seus instrumentos de salvação no meio do povo de cada um de vocês. Somos gratos a Jesus. Ele permitiu inúmeras vezes que aproximássemos para permanecer com ele, para que pudéssemos chamá-lo de amigo, meu melhor amigo. Permitiu também que caminhássemos ao seu lado, para que o nosso coração pudesse ser aceso novamente, sempre mais, e que neste ardor de amor, fôssemos apressadamente anunciar sua vida para encher os corações de esperança e de paz. Somos gratos ao Espírito Santo pelo simples fato de que ele nos revelou e continua revelando constantemente os mistérios e a vontade de Deus. Ele foi a presença em nossa vida, nos acompanhando com graça e dons para servirmos segundo os designos do Pai. Somos gratos à Virgem Santa Maria. Ela cuidou de nós como cuidava do menino Jesus. A mãe dos sacerdotes foi onipotência em nossa vida quando necessitávamos, porque ela suplicava por nós incessantemente, junto ao Cordeiro de Deus. Somos gratos ao glorioso São José. Ele, sendo o patrono da igreja e protetor da família de Nazaré, tornou-se também nosso defensor, porque nós somos também os seus filhos adotivos. Somos gratos a todos que intercederam por nós e que, direto ou indiretamente, nos ajudaram neste processo de renúncia, de amadurecimento, aprendizado e de crescimento junto ao sagrado coração de nosso Senhor. Agradecemos ao Senhor Cardeal Eminência da Orani. O Senhor foi para nós um exemplo de ter o coração rendido ao amor eterno de Deus em todas as vezes que o Senhor se dedicou ao povo. Agradecemos aos senhores bispos auxiliares, na pessoa da Excelência Dom Roque, por serem próximos de nós e nos ensinaram o caminho da salvação, que é a intimidade com Jesus. Agradecemos a todos os sacerdotes. Se antes éramos filhos espirituais e aprendizes, agora somos irmãos para continuarmos aprendendo as coisas de Deus com a ajuda de todos os senhores. Nesta Irmandade, ofertamos aos senhores nossa colaboração e unidade ao anúncio do Reino de Deus, aos párocos de origem, aos párocos de pastoral, aos sacerdotes do seminário, na pessoa do Cônigo Leandro Câmara e todos os padres que nos auxiliaram. Recebam nossa gratidão e fraternidade. Agradecemos todo o apoio, orações e amizade dos nossos irmãos seminaristas. Foram longos os anos onde pudemos ver a experiência de termos irmãos gerados na fé. Daqui mais um pouco de tempo, essa Irmandade crescerá ainda mais, porque viveremos como irmãos no presbitério. Não tenham medo de serem verdadeiramente todos de Jesus. Somente essa amizade com o Senhor é forte o suficiente para trazer cada um de vocês a este altar. A todos os religiosos que, com o testemunho de ter um coração ofertados ao Senhor, ensinaram-nos a sermos indivíduos em nosso coração e pensamentos para com o Senhor de nossa vida. As irmãs do Bom Conselho, na pessoa da irmã Rosiane, por se dedicarem tonto ao nosso seminário e aos sacerdotes, estendemos igualmente o nosso agradecimento à obra do cenáculo, que o nosso irmão Padre Ronaldo é consagrado, pelo carinho e cuidado com os sacerdotes e futuros padres e também à maternidade espiritual das irmãs oblatas do cenáculo. Por fim, porém não menos importante, somos gratos a todo o povo de Deus, que com seus inúmeros dons nos ajudaram na caminhada até este presbitério. Aos queridos paroquianos, por todas as paróquias por onde passamos, especialmente as nossas paróquias de origem, aos funcionários do seminário São José, à obra das vocações sacerdotais e ao Movimento Serra Clube, aos nossos amigos e igualmente aos nossos familiares. Muito obrigado por tudo. Com especial menção, somos gratos às nossas famílias. Deus nos trouxe até aqui porque vocês se permitiram ser um lugar onde foi gerado um fruto de amor. E este fruto foi hoje consagrado eternamente ao Senhor Deus, eterno e Todo-Poderoso. Por este dom da vida, semeado no seio de nossa amada família, somos profundamente gratos. Hoje e eternamente rendemos de todo o coração o louvor, a adoração, júbilo e a ação de graça ao Senhor rico em misericórdia. Bendito seja Deus para sempre. Muito obrigado. 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 Dar a vida é a máxima forma de expressar o amor que alguém pode fazer em favor do outro. E o primeiro a fazer isso é o Senhor nosso Deus. E ao fazer isso, dando a vida por nós para nos salvar, quer de nós também este serviço que possamos dar a vida uns pelos outros. Esta realidade essencial para a vida do presbítero, fascinante e ao mesmo tempo deslocante, faz com que o jovem o jovem que se deixe interpelar pelo questionamento de nosso Senhor que podes fazer por mim e para mim. Possa encontrar na sua vida a realização plena ao cumprir a vontade de Deus. eu penso que estarmos presente hoje aqui e testemunhar esta confirmação de Deus por meio da igreja na pessoa do nosso cardeal Dom Orani na vida desses jovens sacerdotes é a oportunidade de nós contemplarmos o bom termo de uma vida que se deixou interpelar fascinar deslocar e colocar-se inteiramente à sua disposição. A obra continua e a nossa obra o nosso dever como comunidade cristã e como família arquidiocesana é rezar pelas novas vocações e pelos nossos seminaristas para que perseverem no seu caminho de discernimento vocacional e descobrindo a vontade de Deus para as suas vidas possam aderi-la com alegria e disponibilidade. Meus amados irmãos e irmãs esta semana eu ouvi algo muito verdadeiro e ao mesmo tempo impactante quando um sacerdote falava a respeito da importância da Eucaristia e de nós a celebrarmos todos os dias ainda que em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo da pandemia. E este sacerdote dizia que se nós encontramos algumas sombras no mundo que gerem em nós alguns sofrimentos se não houvesse Eucaristia no mundo o mundo seria pior o mundo seria pior se não houvesse Eucaristia ora se o mundo seria pior se não houvesse Eucaristia E só há Eucaristia e só há Eucaristia porque o Senhor constituiu homens como sacerdotes configurados ao seu coração de bom pastor o mundo logo o mundo seria pior se também não houvesse sacerdotes eu queria pedir a você mesmo sentado pudesse comigo dedicar esta Ave Maria por todos os nossos sacerdotes aqui presentes os nossos bispos que em plenitude o exercem os nossos padres aqui presentes os neo-sacerdotes os padres que estão nas nossas paróquias e também de modo muito especial pelos nossos futuros padres que estão aqui a minha direita os nossos seminaristas o mundo certamente é melhor porque Cristo na pessoa do sacerdote e da Santa Eucaristia o faz melhor e chegada a consumação desta vida nós iremos contemplá-lo para sempre no céu ele que prefigurativamente olhamos comemos contemplamos no Santíssimo Sacramento pense nisso o mundo o mundo seria pior se não houvesse Eucaristia se em cada parte do mundo não houvesse o Santo Sacrifício da Missa sendo celebrado e por isso um sacerdote a consumar o sacrifício de Cristo na cruz no Santo Altar em nome em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos Mãe dos Sacerdotes rogai por nós São José e todos os santos e santas de Deus rogai por nós e hoje quarentando não poderia receber presente melhor do que poder apresentar a igreja oito novos sacerdotes rezem por nós pelo nosso seminário e pelos nossos seminaristas muito obrigado que belo presente querido Dom Urani oito novos sacerdotes quando o Senhor celebrava no dia 19 a posse aqui no Rio de Janeiro na nossa Arquidiocese doze anos e amanhã o Senhor abre o Jubileu de Prata Episcopal que possamos nesse Domingo do Bom Pastor rezarmos pedindo como já estamos nessa insistência do Senhor que tenhamos santas e numerosas vocações sacerdotais e religiosas para o serviço por isso queridos padres sejam pastores animados na firme esperança que o Senhor assim nos traz neos sacerdotes no meio no meio do povo no meio do povo para servir para conduzir com a mesma alegria com que durante toda essa semana cultivaram este momento que estamos celebrando é alegria é alegria a esperança que nos acompanha todo esse tempo difícil vai passar sabemos e também sabemos o quanto é difícil para nós vivermos estes momentos com dificuldades mas queremos nessa proximidade que nos é possível possamos também levar essa mensagem de esperança para o mundo sermos testemunhas da ressurreição do Senhor o Senhor é o pastor que nos conduz que sejam alegres felizes nas missões que o Senhor assim enviará mesmo receber uma provisão e o designio da paróquia e estarem nessa disponibilidade para novos serviços o campo é enorme a missão é grandiosa o Senhor confia a cada um de nós a gada batizado e hoje estamos rezando por estes nossos neos sacerdotes que assumirão pouco a pouco na missão assim designada e a abertura para nós vamos missões sobretudo a missão vocacional que sejam realmente testemunhas desse grande dom que receberam hoje e a responsabilidade de enviar dez vezes mais para o nosso seminário vocações que se sintam acolhidos e que na responsabilidade tão grande da comunidade formadora e na pessoa do nosso reitor conigo liandro parabenizo pelo dom da vida a responsabilidade tão grande que nós assumimos com eles homens dedicados e o trabalho e a missão de formar que não dura apenas vinte e quatro horas eu sempre dizia dom Rani que a missão do formador é trinta horas por dia é porque mesmo no sono mesmo na vigília estamos cuidando destes filhos que nos são confiados pelas famílias pelas comunidades para que possam crescer nessa abertura de sempre algo novo cuidem justamente desses primeiros cinco anos falamos tanto da formação permanente cinco anos que é previsto mas é a vida inteira abertura para estar nessa formação permanente porque sempre algo novo para aprender não termina agora é agora que começa tem o início desta missão e de sempre mais abertura ao Espírito Santo conforme o próprio Jesus falou aos discípulos o envio do Espírito Santo mais coisas serão apresentadas então a igreja que vai se renovando mas ela permanece a mesma é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo buscando esta unidade esta comunhão e a necessidade que temos de educar os nossos filhos e filhas no diálogo a família que seja abençoada com os filhos e assim estes pai e a mãe possam exercer esta missão a paternidade a maternidade responsável olhando para a mãe de Jesus e o pai putativo de Jesus São José aquele que intercede por nós e é o patrão da igreja neste ano josefino que estamos vivendo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo parabéns aos nossos oito novos sacerdotes antes de nos despedirmos caríssimos irmãos e irmãs já concluímos a missa tivemos agora as palavras descemos aos neos sacerdotes na palavra do padre Joelson pelas palavras e todos os agradecimentos pedimos que Deus continue abençoando lembro que todos os anos eu tenho encontro com os sacerdotes dos últimos cinco anos portanto também esta turma não se esqueça de ter um convite de passar pelo menos agora virtualmente durante esse tempo de pandemia mas se não é pandemia temos um dia para passarmos um pouco de partilha e também de ver como é que vai caminhando a própria vida mas sempre uma alegria poder bem dizer adeus pelo dom da vocação os demais sacerdotes de outros tempos sabem que pelo menos uma vez por antes esse encontro agradeço aos sacerdotes que vieram participar e através deles agradecemos todos os sacerdotes de nossa arquidiocese aqui na pessoa do Cônigo Cláudio pároco da catedral que nos acolha com tanto carinho pelo trabalho todo e toda criatividade e essa reinvenção do nosso trabalho pastoral realmente nós tivemos que tomar algumas decisões e a comunhão do sacerdote junto com o seu povo de podermos viver esses momentos difíceis complexos diferentes mas essa comunhão nos ajudou a estarmos passando para essa tempestade sabendo sobreviver caminhar juntos recordamos aqueles que partiram para a eternidade mas que eu queria que a gente continue levando adiante essa bela missão e que cada um retorne para a sua comunidade sua paróquia leve realmente o nosso abraço aquilo que nós que o padre Arnaldo falou com relação aos vídeos para serem postados é um modo também de nós vermos que na multidão presente em nossa catedral hoje presente aqui às vezes é chamada também de fundir o seu amor pelo sacerdócio através dos vídeos esses 3, 4 pessoas fazem algo e difundem isso para centenas milhares de pessoas e que depois fazem tantos tantos barulhos que nós possamos enquanto igreja difundir o amor pelos sacerdotes o amor pelos padres o amor pelo sacerdócio através de pequenos vídeos que nos falem desse amor desse carinho pelo sacerdócio ministerial aproveitando o dia mundial de oração pelas vocações portanto incentivem também a essa divulgação mesmo horário que o seminarista Luan Argento falava aqui na nossa catedral desse assunto era postado em todas as redes sociais um vídeo chamando justamente a fazer dar passo nesse sentido todas as nossas redes sociais a partir das dez e meia já tem esse incentivo de poder realmente cada um gravar uma mensagem uma oração pelos seus sacerdotes então que nós possamos agradecer a Deus por esse dom ao cônigo Leandro e todos os demais formadores nosso agradecimento parabéns agora já que se revelou pelos 40 anos não é não tinha falado mas já que foi revelado oficialmente então nosso parabéns Deus continue abençoando conduzindo e levando adiante a sua vida e aí todos os formadores também para que possam sensíveis ao apoio do Espírito de Deus fazer o melhor para os nossos jovens que possam ajudá-los a serem bons cristãos e também sacerdotes santos cada vez mais com carinho e essa paternidade que todo formador precisa ter diante das várias circunstâncias que nós vemos hoje no mundo e na sociedade tantas fragilidades que o mundo coloca ao nosso redor Dom Roque obrigado pelas palavras o senhor recordou realmente que dos 24 anos de bispo que eu completo amanhã 12 eu passei aqui no Rio de Janeiro uma sede muito visibilizada e cobiçada e sabemos que nós passamos juntos aqui as grandes dificuldades mas as grandes alegrias de poder levar adiante essa bela e importante missão portanto que nós continuemos buscando fazer a vontade do senhor desses bisousiliares atuais os eméritos os que já foram bispos tem outras dioceses também que formamos um colégio episcopal que discutimos tantos assuntos decidimos tantas coisas sabemos claro que aquele que tem a missão de estar à frente tem essa responsabilidade final e a decisão final mas é muito bom ouvir as várias opiniões também que existem de poder compartilhar e ver também outras visões ao povo de Deus que aqui presente leve nosso abraço a sua paróquia a sua comunidade aos familiares dos neossacerdotes nosso abraço que possa agradecer a Deus por esse dom que Deus olhou para a sua família e deu um novo sacerdote e deu um sacerdote e que esse novo sacerdote possa fazer o bem para tantas pessoas na igreja e como igreja a todos vocês agradecemos irmãos e irmãs e a todos vocês os oito novos sacerdotes que depois de um ano e meio mais ou menos sem ordenações em nossa arquidiocese voltamos novamente a ordenar anualmente que o Senhor possa continuar abençoando conduzindo iluminando fortalecendo e sendo bons pastores para o povo de Deus que necessita desses pastores segundo o coração do Senhor e que sejam realmente pastores que ajudem o povo a se salvar encontrar em Jesus Cristo a vida e se compromisse de caminhar juntos para que possam sempre mais também ver as necessidades os problemas aquilo que o povo necessita nessa caminhada e que Deus fortaleça cada um nessa caminhada não desanimando pelos ataques pelas traições pelas dificuldades pelas críticas pelos problemas mas continuando alicerçados em Jesus Cristo servindo ao Senhor na pessoa dos irmãos e irmãs o Senhor nos considera esse dom e tenham um feliz final de semana e uma boa celebração do Domingo do Bom Pastor amados irmãos e irmãs a nossa igreja quer recordar a cada um para o momento dos agradecimentos pedidos de bênção e felicitações aos nossos não sacerdotes que eles estarão disponíveis nos seus devidos locais para trás das correntes de nosso presbitério nós pedimos a tomada de consciência e o cuidado de cada um para respeitar as devidas marcações evitar as aglomerações e o contato físico com os nossos neosacerdotes nós agradecemos a colaboração e o cuidado de cada um e o plantas de cada um e o Amém. 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 Toda a igreja. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, triunfante, vai a glória gozar, e pra sempre reinante, no Senhor repousar. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. José, por um decreto, de Deus o Criador, desposastes discreto, a Mãe do Salvador. São José, a voz nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Amém. Amém.